E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz na vida. Hoje eu quero fazer uma coisa na minha mini moto. Cês tão vendo que meu carro, ele tá nessa cor aqui, né? Eu envelopei ele de dourado, o meu R8 ele tá todo de ouro, né mano? Eu chamo de R8 de ouro porque, olha, ficou uma coisa louca, né rapaziada? Ficou nessa cor aqui, tá muito exclusivo, tá muito destacado nessa corzona. E eu pensei aqui comigo, mano, eu tenho ali a minha mini moto, né? Na verdade eu tenho duas mini motos. E sobrou um pedaço do envelopamento dentro do carro. E eu pensei aqui comigo, por que não personalizar a minha mini moto da mesma cor que tá o Audi R8? A gente tem essa mini moto aqui, mano, que tem história aqui no canal, tá ligado? Essa mini moto aqui, a gente já fez muita coisa com ela. E eu pensei em envelopar a CB1000, porém eu acho que a mini moto, mano, tá mais ao meu alcance. Até porque não sobrou muita coisa. Ó, vou mostrar aqui pra vocês o que sobrou. Isso aqui é o que sobrou, rapaziada, do adesivo. E a mini moto, mano, ela é bem pequenininha. Então, talvez, acaba dando certo aí. Eu vou tentar fazer o possível pra que dê certo. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas, de qualquer forma, vocês vão acompanhar junto comigo essa transformação que a gente vai fazer na mini moto agora. Se der tudo certo, esse vídeo vai pro ar. Se não der, a gente vai pegar e vai acabar escolhendo o vídeo. Eu sei que é assim, mano. Eu tô muito ansioso pra ver se eu consigo deixá-la dourada. Eu até pensei em fazer isso na XJ que eu tô sorteando. Falando nisso, se você não tá seguindo eu lá no Instagram, já vai lá e acha a foto em que eu tô com essa moto aqui pra você poder participar e ganhar ela de graça. Basta seguir as regrinhas lá. Eu até queria fazer na XJ6, mas ela tá muito fofinha, tá muito bonitinha, né, rapaziada, pra gente fazer isso. E a mini moto, ó, tadinha, ela tá derrubadinha, né, ó. Pra vocês verem o banco, ó. Nem para mais ali, tá uma coisa de louco. E eu tenho quase certeza que essa mini moto aqui do dourado vai ficar top. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar aqui esse papel aqui, né, mano. Esse envelope aqui, ó, douradão, tá ligado? E vamos começar aqui, mano, a fazer o teste pra ver se vai dar certo. Ele é praticamente do tamanho da mini moto, então eu acredito que possa dar certo. Mas pra gente descobrir, a gente tem que tentar. Então, vamos começar isso aqui. Já deixa o like aí que ajuda a gente demais. E bora deixar a nossa mini moto de ouro. Será que a gente vai conseguir? Vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue. Mano, pra começar aqui, rapaziada, eu acho que o negócio é o seguinte. Vamos começar aqui pelo tanque, né, pelo tanque dela. E eu vou cortar aqui, mano, um pedaço aonde a gente consegue ir reutilizando. Porque eu acredito que se eu colar isso aqui de uma vez, pode ser assim que acabe dando ruim. Então, não tem problema. Eu acredito, assim, se ficar alguma emenda, sabe? Se ficar alguma emenda, não vai ter problema. E eu vou ver se vai dar certo dessa forma que eu tô pensando, né? Aqui, ó. Dessa forma que eu tô pensando, ó. Dá certinho, assim, os tamanhos. Então, dessa forma, assim, eu acredito que é mais fácil acabar dando certo. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Vamos colar aqui o primeiro adesivo e depois, mano, eu vou tentar levar direto pra parte final, beleza? Vou colocar aqui o primeiro adesivo, ó. Ó, o primeiro adesivinho aqui. Já vou colocar ele fora a fora aqui, ó. Pra não perder nada de adesivo, rapaziada. Pra não perder nada, né? Vai ficar um pouquinho marcado ali, sim. Por conta dos adesivos que já tem na Minimoto e tal. Ó, na curvinha ali, ó. Já tá dando trabalho, ó. Ó, na curvinha aqui já tá dando trabalho. Então, vou fazer o seguinte. Vou cortar esse pedacinho aqui, ó. Né? E, bom, vai acompanhando aí o envelopamento aqui de dourado da nossa Minimoto. Aí dentro! E, bom, vai acompanhando aí. Galera, finalmente, mano, consegui. Deixei minha Minimoto de ouro. E eu vou mostrar pra vocês ali no sol como que ela ficou. Como será que ela ficou, rapaziada? Vocês vão ver isso agora em 3, 2, 1. Essa daqui, ó. Essa é a minha nova Minimoto de ouro. Olha aí, moleque. Olha isso, tio. Olha isso, rapaziada, mano. Ficou zica, hein, galera? Sério, mano. Ficou de outro mundo, mano. Cê é louco. Olha isso aí. Olha aí, Jack. Ô, Jack. Vem aqui pra você ver, Jack. Não gostou, não? Rapaziada, ó. Não gosto de tá brilhando, hein, mano. Não é que ficou pancada mesmo, rapaziada? Olha isso, mano. Caraca, moleque. Vou falar pra vocês, hein, mano. Deu bastante trabalho aqui, ó. Em algumas partes, né. Vocês estão vendo que não ficou a coisa mais perfeita do mundo, né? É lógico, né? Porque era um restinho de papel ali que sobrou. Mas, mano, ficou muito zica, mano. Ficou bem legal. Olha aí. Agora a nossa mini moto aí, ó, é de ouro também. E agora basta pegar e pintar a roda dela, né? Pra combinar melhor. Olha aí como que ficou. Nossa Senhora, hein, mano. Eu só não vou conseguir dar uma volta nela, mano, porque ela não tá funcionando. Mas olha aí. Tá bem parecido com o R8? Deixa aí nos comentários. Cês acham que tá parecido aí com o Audi R8? Vamos ver o Audi R8 aqui pra ver se é parecido? O que que cês acham, mano? Cês acham que parece? Parece um pouco, né? Não sei. Ó, o R8. Não sei não, hein, mano. Se parece, hein. Ficou, acho que, mais bonito que o R8. Mini moto personalizada com sucesso. Agora ela é dourada. Graças a Deus aí, ó. Agora temos uma mini moto dourada. Olha isso, mano. Ela ficou monstra, hein, velho. Sério, rapaziada. Ficou style, mano. Ficou, tipo, de outro naipe. Ficou da NASA mesmo o negócio. Deu trabalho. Mano, tinha vários pontinhos aqui, ó. Que estavam ficando igual do banco. Igual embaixo do banco ali, né? E aí, pra pegar e chegar nesse tom aqui, ó. Nesse contraste. Foram algum tempo aí de trabalho. Demorou mais de uma hora aí. Tranquilo, viu, rapaziada? Que que foi, mano? Hã? Dá um ar aí, rapaz. Cê não gostou da mini moto, não? Eu gostei, galera. Deixa aí nos comentários o que que vocês acharam da nossa nova mini moto de ouro. Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo tudo. E, bom, rapaziada, vou fazer no seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que tá aqui acompanhando. Deixa aí no seu comentário o que que vocês acharam da mini moto de ouro. Vamos ver se eu não consigo mais adesivo igual esse. Pra poder, de repente, sei lá, fazer a titã, tá ligado? De repente fazer a titãzera. Ou a própria XJ6. Não sei, mano. Me ajuda aí. Deixa aí nos comentários, beleza? Bom, gente, vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu e fui! E até o próximo vídeo.